Olá, boa tarde. Muito obrigado por terem vindo e obrigado a quem está a assistir virtualmente à conferência de imprensa. Hoje é um dia muito importante para a TAP, para o país e, permitam-me, para o governo português também. Muito bem, já é sabido o plano de reestruturação da TAP que foi aprovado. Felizmente, os nossos argumentos foram bem recebidos, o trabalho do governo português está feito, os resultados são bons. Antes do plano de reestruturação em particular, permitam-me dar algumas notas sobre a importância da TAP. O que continuamos, nós próprios também, da nossa parte, precisar de continuar a explicar a importância da decisão que foi tomada. Uma decisão que seria sempre muito difícil, complexa, mas que tinha que ser tomada. Nem sempre desejamos ter alguns problemas nas nossas mãos, mas eles têm que ter resposta e decisão. Eu queria, antes de mais, pedir que olhássemos para a TAP, independentemente do setor em que ela opera, e olhássemos para a TAP como uma empresa, neste caso uma das maiores empresas portuguesas, um dos maiores exportadores nacionais. A TAP exportou, nas vésperas da pandemia, 3 mil milhões de euros. E destes 3 mil milhões de euros, o que a coloca no top 2 de top 3 dos maiores exportadores nacionais, e no quadro destes 3 mil milhões de euros, é muito importante lembrar, cerca de mil milhões de euros são exportações líquidas. Estamos a falar de uma das empresas que mais exportações líquidas faz no país. E, portanto, quando nós, às vezes, diminuímos a importância dos 3 mil milhões de euros, com o facto da TAP importar, queria lembrar que todas as empresas exportadoras importam, mas nós estamos na presença de uma empresa que é fortemente exportadora líquida. Isto é, uma importância vital para uma economia que tem, sistematicamente, uma balança comercial desequilibrada. Esta não é uma questão irrelevante, é mesmo uma questão decisiva para um país que, infelizmente, tem perdido grandes empresas nacionais, como é o caso da Simpor e da PT, e não se pode dar ao luxo de perder uma empresa que tenha um impacto económico desta grandeza. Mas a verdade é que a TAP, para além deste volume sem precedentes, com pouco paralelo na economia nacional de exportações, a TAP é também uma empresa com uma importância crucial para o resto da economia. A TAP, no ano anterior à pandemia, comprou cerca de mil e trezentos milhões de euros, já mais de mil empresas nacionais. Também vamos ouvindo, para desvalorizar este valor, o facto de a TAP comprar JetFuel. Bom, a TAP compra JetFuel, não mais de 400, cerca de 450 milhões de euros. 840 milhões de euros são de compras anuais a empresas de tecnologia, serviços, restauração e hotelaria. A TAP faz estas compras, precisamente, porque é uma empresa portuguesa, que opera em Portugal, e que tem uma relação com a nossa economia e as nossas empresas. Só para nós termos uma ideia daquilo que nós estamos a falar, a Imperial em Vila de Conde, a Vieira de Castro em Vila Nova de Famalicão, a Delta em Campo Maior, a Quinta do Gradil no Cadaval, a Turfala em Belmonte, a Leiper em Guimarães, a Plasgal em Leiria, a Iberfita em Santa Combadão, a Autosystems em Lisboa. A TAP é um importante cliente de mais de mil empresas portuguesas, e esta também é uma realidade que nós não podemos desvalorizar. Estes são dois grandes objetos, duas grandes marcas, duas grandes características da TAP, que são elucidativas da importância estratégica que esta empresa tem para a economia nacional, e da perda que seria nós perdermos esta empresa. Porquê que esta empresa permite estes resultados, e o que é que a distingue das outras companhias aéreas? Esta é também uma questão muito importante. Só há... E perdoem-me alguma... alguma... explicação sobre esta matéria. Nós fazemos um grande debate sobre a TAP, sobre a aviação, e ainda bem, mas nós temos que ter atenção à especificidade do setor da aviação. No setor da aviação, nós temos, essencialmente, dois modelos de negócio diferentes. Um modelo ponto a ponto, onde nós temos as companhias aéreas que transportam de uma cidade a outra, que é o negócio das low cost, e temos outro modelo de negócio chamado de hub-and-spoke, com as companhias aéreas que vão e transportam passageiros de distâncias longínquas, normalmente de outros continentes, para um hub, que é normalmente uma plataforma de distribuição de voos para o resto, para outros destinos. Este é o negócio da TAP. É importante que nós todos tenhamos consciência que é a única companhia aérea em Portugal que faz este negócio. Mais nenhuma companhia aérea em Portugal vai buscar passageiros ao Brasil, à África ou aos Estados Unidos da América e depois distribui-os na Europa. Eu tenho aqui uns slides que me esqueci de distribuir. Eu vi ali muita movimentação do meu staff. Não sei se é por causa disto. Tanto menos movimentarem, melhor para mim. Mas já agora... O que é que eu... Ok. E, portanto, as exportações, as exportações líquidas, peço desculpa, porque tinha-me esquecido tínhamos esquecido da... Vai de ser circular. Aqui estava... Estava aqui. A única companhia aérea que tem um modelo a Bandspoke em Portugal. E, por isso, quando nós dizemos que se a TAP fechasse, ela não era substituída por mais nenhuma, isto é a mais pura das verdades, porque nenhuma outra companhia aérea, para uma companhia aérea ter um modelo do negócio do hub, tem de ter uma dimensão muito significativa e estar sediada no aeroporto de Lisboa. Se a TAP falisse, se a TAP fechasse, o que aconteceria é que nós deixaríamos de ter um hub no aeroporto de Lisboa e a maior parte, não, e os voos, a esmagadora maioria dos voos que vêm do Brasil, de África ou dos Estados Unidos e que param neste momento em Portugal, passariam a parar em Madrid, Paris ou Berlim. a ideia de que o negócio da TAP poderia ser substituído por algumas das low cost que sistematicamente são citadas é errado. Eu também disse e sei que o disse de que há quem esteja muito interessado no negócio da TAP. As duas coisas não são incompatíveis. Há muitos interessados em parte considerável do negócio da TAP, mas nunca substituiriam uma TAP naquilo que a distingue de qualquer outra companhia aérea europeia a qualquer outra companhia aérea a operar em Portugal. E aquilo que não seria e o negócio que não seria substituído era exatamente este. Nós irmos captar passageiros ao Brasil, à África, aos Estados Unidos e distribuí-los na Europa. Isto é, as companhias low cost ficariam com espaço no aeroporto de Lisboa para voar dentro do espaço europeu e não para transportar passageiros do outro lado do Atlântico. É este modelo de negócio que faz com que a TAP seja uma economia de importância estratégica para Portugal, uma empresa de importância estratégica para Portugal, porque é exatamente este modelo que permite que a TAP possa trazer a Portugal e distribuir na Europa muitos milhões de passageiros que deixariam de passar por Portugal. Portanto, Portugal deixaria de ter um up passaria e o hub que serviria Portugal e Europa nomeadamente estes voos que vêm da América do Sul e da África passariam a ser Madrid passariam a ser Paris com grave prejuízo para a economia portuguesa. Aliás, aconteceria também que os 3 mil milhões de exportações deixariam de existir porque se fôssemos substituídos na íntegra deixariam de existir porque deixariam de ser exportações de uma empresa em português e os bilhetes que são comprados por nacionais à TAP passariam a ser importações. E por isso é que quando nós falamos de TAP nós falamos muito mais do que uma empresa de aviação. Falamos de uma empresa que tem uma importância tremenda para as exportações e para a balança comercial portuguesa que tem uma importância muito significativa para muitas empresas portuguesas e que tem um modelo de negócio que dá centralidade a Portugal. A geografia portuguesa é um problema em muitas matérias mas no negócio da aviação é uma oportunidade que só a TAP permite aproveitar. E portanto Portugal não se pode dar ao luxo de perder a TAP como já perdeu a Simpor como já perdeu a TAP como já perdeu a PT como já perdeu grandes empresas nacionais e é por isso que nós decidimos fazer as intervenções e em boa hora a Comissão Europeia entendeu os argumentos apresentados pelo governo português e aprovou dessa forma o plano de reestruturação. Antes ainda da aprovação do plano de reestruturação como é sabido a TAP foi implementando já um conjunto de medidas que estavam previstas no plano de reestruturação que nós apresentamos em Bruxelas ou que enviamos para a Comissão Europeia a 10 de dezembro de 2020. Nós sabíamos que não podíamos esperar pela aprovação para começar a concretizar o plano e a conseguir poupanças significativas. E portanto ainda antes da aprovação procedeu-se a um corte salarial de 25% nos salários acima de 1.330 euros para a generalidade dos trabalhadores da TAP no caso dos pilotos esse corte atingeu mesmo os 50% tendo que a partir de agora vai baixando todos os anos mas no primeiro ano o corte chegou mesmo aos 50%. Reduzimos a frota de 108 para 96 aviões. Sobre esta matéria permitam-me dizer-vos o seguinte porque este é um número muito importante a Comissão Europeia autoriza que até ao fim do plano de reestruturação a TAP possa chegar aos 99 aviões foi aliás o valor que nós propusemos na proposta inicial enviada a Bruxelas a 10 de dezembro de 2020. Este número é um número muito importante até porque nos permite e esta é outra mensagem muito importante e factual que eu gostava de passar. Ouvimos durante muitos meses a nota de que a mensagem de que a TAP passaria com este plano de reestruturação a ser uma TAP o que este plano nos mostra e esta aprovação nos mostra é que isso não vai acontecer. Para termos uma ideia do que estamos a dizer o número máximo de aviões atingido pela TAP foi de 108 o segundo ano com o maior número de aviões na história da TAP foi de 2018 em 2018 a TAP tinha 93 aviões o que quer dizer que a TAP começa o seu plano de reestruturação com um número de aviões que já é superior ao número de aviões que nós tivemos no segundo ano com o maior número de aviões na história da TAP e portanto nós não vamos ficar com uma TAP nós vamos ficar com uma TAP que tem uma redução de aviões obviamente nós tínhamos que fazer um processo de ajustamento face à situação que estávamos a viver mas que nos permite manter uma dimensão que obviamente à luz de qualquer análise séria sobre o que está em causa não se pode dizer que uma empresa volta a ter um número de aviões superior ao segundo pior ano da história da TAP e número de aviões que nós passamos a ter uma TAP aliás até por contraste permitam-me ainda antes de avançar neste slide por contraste a outra companhia que às vezes é usada como exemplo em Portugal para debate político sobre outro destino que podia ter sido a TAP nomeadamente a insolvência eu convido a que olhemos para o caso da Alitalia em Itália Alitalia valeu fechou e foi substituída por uma nova empresa uma nova empresa que passou a ter apenas 52 aviões e que teve que devolver ou que ceder 57% dos slots no seu hub no aeroporto de Roma isto para mostrar que de facto nós conseguimos por contraposição ao que aconteceu em Itália evitar que a nossa TAP fosse transformada numa TAP como infelizmente aconteceu com a nova Alitalia que é infelizmente uma empresa chamada Ita muito mais pequena do que a Alitalia vai ter apenas 52 aviões e teve que reduzir 57% do total de slots que tinha no aeroporto de Roma isto para percebermos a dimensão daquilo que nós conseguimos junto da Comissão Europeia no quadro ainda das medidas que foram já sendo tomadas houve uma redução muito significativa infelizmente mas a realidade é isso exigeu de trabalhadores 2.900 trabalhadores que nós reduzimos entre finais entre o fim de contratos a prazo rescisões amigáveis e outras medidas que tiveram de ser tomadas para reduzirmos a dimensão da força de trabalho do quadro pessoal da TAP porque obviamente não tínhamos negócio que justificasse um tão elevado número de trabalhadores permitam-me no entanto dizer a propósito do corte nos salários e da redução de trabalhadores que também ao contrário do que fomos ouvindo ao longo dos últimos meses em Portugal não nos foi imposto nem mais um despedimento nem mais um corte de salário nem a redução de mais aviões do que aqueles que tínhamos proposto e desse ponto de vista aquilo que nós temos é um resultado de grande sucesso negocial porque obviamente o pior que se temia ou que alguns temiam nós sempre tivemos confiança no nosso trabalho e na nossa argumentação aquilo que muitos temiam não se concretizou não nos foi imposto mais despedimentos nem mais cortes salários nem a redução do maior número de aviões conseguimos com estas medidas laborais uma poupança de 1300 milhões ou vamos conseguir uma poupança de 1300 milhões de euros até 2025 portanto se há um esforço de todos os portugueses para salvarmos a TAP não podemos ignorar o esforço adicional que os trabalhadores da TAP que também são obviamente portugueses e contribuintes dão aqui também um esforço muito considerável para ajudar e para contribuir para salvar a sua própria empresa há também houve também uma renegociação de contratos com os nossos fornecedores que permite também reduzir em gastos 400 milhões de euros até 2025 são medidas que constam do plano de reestruturação já constavam do plano de reestruturação e que não foram alteradas no decurso das negociações com a Comissão Europeia e que resultam de uma vitória muito importante do caso que nós fomos defender em Bruxelas permitam-me ainda antes de passar para a questão financeira de lembrar o seguinte nós também achamos que o tempo entre a apresentação ou envio do plano de reestruturação e a aprovação final é muito tempo mas eu queria lembrar que um dos exemplos normalmente invocado como sucesso caso do plano de estratégia e de capitalização da Caixa Geral de Depósitos lembrar que ele foi entregue em abril de 2016 e aprovado em março de 2017 quer dizer que o tempo que distou entre o início da interação com a Comissão Europeia e a aprovação final no caso da Caixa Geral de Depósitos durou 11 meses e o caso da TAP demorou 12 meses isto para nós conseguirmos também pôr em perspetiva o tempo em que nós estivemos a trabalhar é um processo complexo mas que não demorou muito mais do que outro processo muito complexo que este governo também já liderou há alguns anos do ponto de vista financeiro o auxílio de Estado autorizado pela Comissão Europeia aproxima-se dos 3,2 mil milhões de euros e importa aqui fazer uma explicação em relação ao pré-release da própria Comissão Europeia temos visto que algumas análises têm-se limitado aos 2,5 mil milhões de euros e é importante clarificar a intervenção na TAP e a auxílio de Estado à TAP é feita em duas modalidades uma ao nível da reestruturação e outra no quadro da compensação Covid no que diz respeito à reestruturação propriamente dita e ao que está previsto no plano de reestruturação são 2.550 milhões de euros como é sabido a TAP era uma empresa que tinha problemas já antes da pandemia Covid mas tal como as outras companhias de aviação também foi atingida pela pandemia Covid e portanto uma parte do auxílio de Estado é em forma de compensação Covid o que é que isto significa? do ponto de vista da reestruturação nós estamos a falar de 1.200 milhões de euros que já foram injetados na TAP como é sabido e falta ainda um empréstimo junto de privados com garantia de Estado a 90% de 360 milhões de euros e de uma nova injeção de capital de 990 milhões de euros e portanto estes 1.200 mais os 360 mais os 990 totalizam os 2.550 milhões de euros depois temos a compensação Covid que também é ajuda do Estado autorizada pela Comissão Europeia e segundo as regras da Comissão Europeia não incumprindo as regras de mercado e não distorcendo a concorrência no quadro da avaliação que é feita pela Comissão Europeia e portanto compensação Covid temos 462 milhões de euros referentes ao primeiro semestre de 2020 que já foram injetados na TAP e foi autorizado também hoje 107 milhões de euros referentes ao segundo semestre de 2020 se nós somarmos todas as parcelas que já foram autorizadas pela Comissão Europeia nós chegamos a 3.119 milhões de euros o que é que falta? Falta a compensação Covid referente ao primeiro semestre de 2021 será aprovada nos próximos dias mas com toda a certeza podemos dizer que será num montante que não levará a que se ultrapasse os 3.2 de total de ajuda pública que será autorizada à TAP e este valor também é muito importante na medida em que a Comissão Europeia faz uma avaliação muito criteriosa de cada euro que é injetado como auxílio de Estado e portanto considera que do ponto de vista do teste de mercado estes 3.2 mil milhões de euros são aceitáveis são passíveis de ser aprovados e por isso a Comissão Europeia entende que a TAP é não só uma empresa viável a médio e longo prazo e que estes 3.2 mil milhões de euros cumprem as regras muito apertadas da Comissão Europeia o Estado Português não está autorizado a mais concessões à TAP nem nós entendemos que dada a informação que todos nós hoje temos do ponto de vista até pandémico se justifica o que a TAP vai necessitar queria também dar nota de que este valor negociado com a Comissão Europeia foi aquele que nós acabamos por pedir à Comissão Europeia nós na conferência de imprensa em dezembro nós tínhamos considerado a possibilidade de o auxílio de Estado ser entre 3,4 mil milhões de euros e 3,7 mil milhões de euros com o andamento do negócio e da recuperação mas também os cálculos mais rigorosos sobre aquilo que seria necessário do ponto de vista de compensação Covid permitiu-nos chegar a este valor 3,2 mil milhões de euros foi obviamente aceite pela Comissão Europeia quais foram os compromissos entretanto assumidos no quadro da negociação com a Comissão Europeia desde logo a cedência de nove pares de slots no aeroporto de Lisboa com efeitos a partir do inverno do próximo ano este é um ponto muito importante os slots são as faixas horárias que a TAP detém qualquer companhia aérea detém nos seus aeroportos neste caso no aeroporto de Lisboa normalmente quando se fala em slots sem cedência de slots falamos de pares de slots o slot ou a faixa horária necessária para o avião descolar para o avião partir e a faixa horária necessária para o avião regressar aquela que foi a nossa proposta inicial obviamente para a negociação foi a de seis pares de slots obviamente sempre para a negociação porque nós sabíamos que este seria um ponto em que nós trabalharíamos com a Comissão Europeia a Comissão Europeia queria que a TAP cedesse bem mais slots do que estes mas foi no quadro da nossa interação que nós conseguimos um resultado que não põe em causa nem perturba de forma significativa o negócio da TAP nós estamos a falar de cerca de 5% do total de slots da TAP obviamente que preferiríamos não perder nenhum slot mas também sabemos que esse tem sido o compromisso exigido a todas as companhias aéreas alvo de intervenção e por isso a TAP cede aqui 9 pares slots corresponde a 18 slots distribuídos ao longo do dia mas queria aqui referir este ponto muito importante porque ainda tive oportunidade hoje de ouvir de que a perda de slots seria muito significativa obviamente nós estamos a falar de uma empresa que tem cerca de 3 centenas de slots e portanto nós estamos a falar diários e portanto nós estamos a falar de um número reduzido de slots para aquela que é a dimensão da TAP também foi assumido o compromisso muito bem recebido por nós aliás de alienar ou encerrar a EME Brasil a nossa preferência é obviamente alienação temos consciência da dificuldade mas era importante para nós e este foi um compromisso assumido a EME Brasil tem sido um peso muito significativo nas contas da TAP e portanto a sua alienação ou encerramento é um destino que nós temos obviamente que concretizar foi também assumido o compromisso da TAP se focar no negócio da aviação e portanto nós teremos e até ao final do plano de reestruturação de alienar a participação que a TAP tem na Catering POR e na Ground Force mas é importante que fique desde logo claro que isso só acontecerá se nós tivermos propostas adequadas e compatíveis com o interesse da TAP e com o interesse do país nós não vendemos participações da TAP e portanto esta é uma matéria que é um compromisso assumido mas que obviamente terá de ser concretizado com condições que sejam satisfatórias para a TAP no caso da Ground Force que é uma empresa muito importante para o país e para a TAP com quem nós queremos continuar a trabalhar é uma empresa onde nós já não podíamos ter a maioria do capital onde nós já tínhamos a minoria que está em processo de insolvência mas sabemos que é uma empresa viável e que terá solução e que continuará a ser a mais importante empresa de handling a operar em Portugal e a trabalhar connosco e portanto nós já não tínhamos a possibilidade legal de ter o controlo sobre a Ground Force mas fica assumido um compromisso com a Comissão Europeia de alienação da participação minoritária que nós temos na Ground Force bem como a Catering Point e estes são estes são os principais compromissos que são na realidade desculpe deixem-me voltar para trás obviamente que é um resultado muito importante no quadro de um processo muito difícil de negociação com a Comissão Europeia o resultado a que nós chegamos é um resultado muito satisfatório eu quero mais uma vez recorrer porque a comparação que fazem muitas vezes entre o processo da TAP e do Nube Banco é uma comparação que não tem sentido e é injusta a comparação correta é de facto o Caixa Geral de Depósitos que passou por um processo similar termos recordados a Caixa Geral de Depósitos teve que fechar cerca de 150 agências teve que reduzir julguem mais de 20% a sua força de trabalho e teve que alienar todos os negócios fora de Portugal nomeadamente em Espanha no Brasil e Cabo Verde e até por paralelo nós podemos perceber que aquilo que alguns chamaram de remédios e que a Comissão Europeia chama de compromissos são absolutamente comportáveis que não reduzem de forma significativa a TAP que a TAP fica uma empresa capitalizada e com condições para operar para concorrer no mercado altamente competitivo para continuar a servir a economia portuguesa e já agora a Europa não é irrelevante o facto de a TAP ser a principal companhia aérea europeia a ligar não só Portugal mas também a Europa ao Brasil a vários países africanos e também não é por acaso nos World Travel Awards a TAP foi reconhecida como a primeira companhia aérea na ligação à África e à América do Sul estamos a falar daquilo que são para quem sabe dos Oscars do setor turismo líder mundial para a África em 2021 companhia aérea também líder mundial para a América do Sul e obviamente que é isto que também ajudou a defender o caso da TAP no panorama no quadro das negociações com a Comissão Europeia nós temos consciência de que o volume investido na TAP é muito significativo mas isso só acontece porque a importância da TAP é muito mais do que não se limita ao facto dela ser uma empresa de aviação mas a importância dela é pelo impacto que tem macroeconómico no país ao nível da nossa balança comercial de compras a outras empresas e da centralidade que o modelo hub and spoke este modelo de hub permite dar a Portugal permite-nos aproveitar a geografia portuguesa que é um problema em muitas áreas mas que no caso da aviação é uma vantagem que nós não podíamos perder muito obrigado disponível para qualquer questão tchau tchau Muito obrigado. A Portugália é uma empresa estratégica no seio do grupo TAP. Ela não é beliscada, antes pelo contrário. A Portugália é uma aposta no quadro do plano de restrução da TAP, que não haja a menor dúvida sobre essa matéria. Portanto, não há separação nenhuma. A Portugália faz parte do grupo, é uma empresa autónoma do grupo TAP, que continuará e continuará a ser, sendo que vai ser um instrumento muito importante da estratégia da TAP para os próximos anos. A Portugália é muito importante para a TAP. No que diz respeito ao que pode acontecer, eu compreendo que a TAP seja apetecível do ponto de vista do debate político-partidário. Obviamente, estamos a falar de uma empresa que recebe um montante de investimento muito elevado e isso suscita a retação. Mas quem tem a responsabilidade, ou quer ter responsabilidade política, tem que saber tomar decisões, decisões difíceis. E nós tomamos uma decisão difícil. Agora, quem disputa a liderança do governo em Portugal são partidos que têm cumprido os acordos que são estabelecidos no quadro europeu. Nós estamos a falar de um acordo negociado com a Comissão Europeia. Acho que seria muito negativo para o país, para a TAP. Primeiro, que este plano de reestruturação não fosse cumprido até o fim e respeitado, mas seria ainda muito mais terrível para a economia nacional, para todos nós, enquanto portugueses, não é enquanto passageiros da TAP, é enquanto portugueses, que nós perdêssemos uma economia, uma empresa que exporta 3 mil milhões de euros, mil milhões de euros de exportações líquidas, e, portanto, eu acho que ninguém travará ou parará este plano, ou interromperá este plano de reestruturação da TAP. Ora, algumas das declarações que têm sido feitas por alguns interventos políticos suscitam-nos preocupação. mas suscitam mais preocupação porque isso indicia que alguns desses políticos não têm a estatura necessária para liderar um país, conviver com a necessidade de tomar decisões... Então, como eu disse, começando pelo fim, como eu disse, nós reduzimos de 108 aviões para 96. É uma redução, mas nós também temos a expectativa, e o plano tem essa expectativa de atingirmos, nos aproximarmos dos movimentos de 2019, no final do plano. De atingirmos um equilíbrio, do ponto de vista financeiro, primeiro um equilíbrio operacional, resultados operacionais em 2023, e depois conseguirmos até um resultado líquido positivo em 2024. Em 2025, desculpa. Do ponto de vista de redução da frota, há uma redução que não é significativa, mas que era essencial para nós podermos entrar numa trajetória sustentada de crescimento. A garantia que nós temos de não haver mais dinheiro público. Primeiro, é negociado um plano de reestruturação que vai até 2025, e nós, neste período, não podemos injetar mais dinheiro público na companhia. O risco que a TAP corre de necessitar de mais auxílio de Estado é exatamente o que corre qualquer outra companhia aérea europeia ou mundial. Nenhum de nós tem a certeza do que vai acontecer nos próximos anos, em termos de pandemia, e essa é, obviamente, a principal ameaça que o fóssil da aviação tem pela frente, e a TAP também. Tem a TAP, tem a Ibéria, tem a França, tem a KPLM, tem a Lufthansa, tem as low cost todas, e por isso a TAP também tem. Ao dia de hoje, este é um plano que foi aprovado por Bruxelas, e que, portanto, não só para nós, mas também para a Comissão Europeia, para a sua Direção-Geral da Concurrência, tem todas as condições para ser concretizado e executado. Agora nós vamos acompanhando nos próximos anos. Se a economia mundial e o setor da aviação for atingido, nós teremos que, em articulação com a Comissão Europeia, nós e qualquer outra companhia aérea, perceber o que é que se pode fazer para proteger e salvar um setor que é crítico para a economia mundial. ainda mais para um país que, infelizmente, a nossa condição geográfica só tem fronteira terrestre com outro país, aonde só se chega de avião. Com exceção dos espanhóis, a Portugal chega-se de avião. Portanto, o que mostra ainda mais a importância que tem no setor da aviação para nós. Mas, neste momento, nós temos um plano, um plano sólido, bem construído, muito escrutinado pela Comissão Europeia, por toda a bateria, toda a equipe de técnicos muito exigentes que a Comissão Europeia e a Direção-Geral da Concorrência tenham. Por isso, nós temos aqui um plano sólido. A partir deste momento, a gestão da TAP tem todas as condições para fazer o seu trabalho. Mas, quer dizer, os riscos que a TAP tem são exatamente os riscos que todas as outras companhias da aérea têm no mundo inteiro. A TAP vai revendo as suas ligações. Nós não vamos perder muitas ligações relevantes. Portanto, esse negócio será ajustado, mas será ajustado pela gestão da TAP, não pelo Governo, não pelo Ministério, não pelas Finanças, mas não tem um grande significado do negócio da TAP. Os ajustamentos que serão feitos serão os ajustamentos necessários, mas nada extraordinário. Disse que era muito importante para a TAP, mas o que é que vai acontecer concretamente? Há possibilidade de haver despedimentos nesse lugar? Aliás, a Portugália não teve despedimentos. Logo, ao contrário da TAP, não teve e não vai ter. A Portugália contratou alguns trabalhos com a TAP. Portanto, a Portugália não vai ter mais despedimentos do governo, não vai ter a TAP. Nesta negociação resultou que não haver nem mais... nada muda no que diz respeito à situação da Ground Force, propriamente dita. O que vai acontecer é que a TAP vai deixar de ser sócio minoritário da Ground Force. A Ground Force terá um novo dono, isso é uma questão que será resolvida a prazo pelos administradores de insolvência, não teremos a menor dúvida disso, a TAP será... Eu não quero... Não sei se quiser dizer isto, mas acho que posso arriscar dizer que a TAP vai ser o principal cliente da Ground Force. E, portanto, não vai acontecer à Ground Force nada de diferente do que aconteceria se a TAP mantivesse os 49,9% que tem na Ground Force. Boa noite. Boa noite, Maria João Pereira para a Agência Lusa. A Comissão Europeia exigiu que a TAP abdique de nove pares de slots, ou de 18 slots, e que as dê a um outro operador do Aeroporto de Lisboa. Já se sabe quem é a outra companhia aérea que vai ficar com as slots? Sabe-se se será a Ryanair, por exemplo? Não, não se sabe quem são, ainda não se sabe quem são as companhias aéreas que vão ficar com esses slots. Será alvo de um processo específico. Estes 18 slots não terão o mesmo tratamento que normalmente têm slots que vão para uma pool. Aqui será feita uma negociação no quadro, será feito um concurso. E, portanto, o processo esse que será realizado no inverno de 2020. 22. Permitam-me aqui dar uma nota também para perceber sobre este negócio que tem algumas características relevantes. Alguns destes slots são usados pela TAP para fazer ligações intercontinentais. Estes slots não irão para outra companhia com o mesmo modelo que nós. Dificilmente irão. porque isso exigiria que as companhias que uma companhia que faça voos intercontinentais viesse estabelecer uma base e um hub em Lisboa e isso exigiria um investimento tremendo. É provável que algumas das companhias que fiquem com estes slots são companhias que não façam um negócio intercontinental e, portanto, pode acontecer que alguns destes slots que hoje são usados para fazer viagens para São Paulo Rio de Janeiro New York Washington ou África sejam feitos sejam para ser feitos entre Lisboa e Ibiza. Não tem o mesmo significado para a economia portuguesa mas, efetivamente, é o que resulta da cedência que nós temos votos que nós temos de fazer. Em relação à Ground Force peço desculpa disse que só saem depois de analisadas propostas que cumpram alguns critérios que critérios são esses? Não sairemos de qualquer maneira e, portanto, sair com boleto. Isto para que não haja a tentação de potenciais interessados acharem que nós estamos de tal forma obrigados a sair que sairemos de qualquer maneira. Não vai acontecer. Ana? Muito boa noite. Ana Suspir do Observador. Gostava que dissesse para que destinos e que rotas é que a TAP vai ter que ceder os lotes. Já indicou que há algumas que são América do Sul, América do Norte, África, mas pudesse precisar um bocadinho melhor agradecia. Relativamente às cedências, às vendas de ativos, qual é que é o prazo que a TAP tem para concretizar estas vendas nomeadamente agora à grande força que acabou de referir e gostava também de perceber ou seja, ter a certeza relativamente a esta recapitalização os obrigacionistas não vão ser afetados. É uma garantia também que gostava de perceber. depois posso passar a palavra ao secretário de Estado de Tesouro mas não, isso já foi aliás de consumo de fim. E gostava também de saber como é que fica o acionista privado na TAP, o senhor Humberto Perosa, depois destas operações de recapitalização se vai ficar no capital ou não e se o plano de reestruturação prevê que a TAP volte a ter capitais privados ou volte a ser privatizada. Obrigada. Eu quando estava nós não nós não cedemos viagens finos. O que é que nós cedemos? Cedemos faixas horárias que não estão adestritas a nenhum destino em particular. Quer dizer se nós usássemos se a TAP usásse um determinado horário para voar para um determinado destino não quer dizer que a TAP deixe de voar para esse destino. Tenha que fazer um reajustamento dos horários e dos voos. Mas a essa resposta verdadeiramente só pode dar a gestão da TAP não o governo. Portanto, é só uma pergunta que terá de ser colocada à gestão da TAP. Não queremos nós a tomar decisões sobre as rotas ou os destinos da TAP. O prazo para a venda destes ativos é até ao final do plano de estruturação. Sobre os obrigacionistas e sobre a posição do assinja privado eu deixaria para o Secretário de Estado do Tesouro. Sobre a última questão e voltar ou não a ser privatizada. Essa questão não está neste momento em cima da mesa mas eu queria dar nota do seguinte. É para nós claro que num negócio altamente competitivo da aviação uma companhia aérea não sobrevive isolada. Portanto, nós estamos a trabalhar para que a TAP possa vir a estar num grupo importante da aviação porque essa é a forma mais sólida consistente de garantirmos também a viabilidade da TAP a prazo. É importante que nós tenhamos isto bem presente. Não é uma imposição da Comissão Europeia é uma vontade nossa desde sempre porque desde sempre nós fomos dizendo eu próprio fui dizendo no Parlamento várias vezes que a TAP no mercado global da aviação já não se sobrevive sozinho e que a TAP deverá procurar parceiros e portanto esse é um trabalho que será feito nos próximos anos não podemos avançar obviamente por razões óbvias muito mais do que isso. A pergunta que eu ia fazer era a questão a Lufetança tem surgido essa notícia que gostaria Desculpa tem razão antes de estar com duas com duas questões os óbricos finistas quer dizer que ficam com duas de falar do que quiser eu queria aliás porque não fiz isso no início foi uma falha grave eu estou a liderar quer dizer a dar a cara nesta conferência de imprensa com o secretário de Estado de Juntas com o secretário de Estado do Douro teve ele e o Ministério das Finanças todo um papel determinante crucial em toda esta negociação com a Comissão Europeia portanto esqueci de fazer essa referência peço desculpa aos dois nomeadamente ao Ministério das Finanças mas dava agora a palavra então ao secretário de Estado do Douro Miguel Cruz Muito rapidamente sobre as duas questões em relação aos embergacionistas é bom chamarmos a atenção para o facto que ao longo deste tempo houve várias negociações em termos de em termos de condições com a generalidade dos criadores da TAP condições prazos e portanto houve digamos aqui uma grande disponibilidade da generalidade dos criadores e de investidores para apostar digamos no futuro da TAP mas colocando a questão muito diretamente se há de facto algum impacto direto do plano de reestruturação ou alguma decisão do plano de reestruturação que tenha impacto direto sobre os obrigacionistas a resposta é não isto não invalida obviamente aquilo que tem a ver com a continuação de ações de gestão no sentido de de condições no que diz respeito à participação do acionista privado duas notas a primeira para dizer que o acionista privado no caso em empresa do Pedro tem sido um elemento importantíssimo em todo este exercício temos podido contar com a sua colaboração com a sua disponibilidade e com o seu contributo para avançar com todo este processo sendo que é bom recordar que o acionista privado é acionista e mantém exatamente a mesma percentagem nominal é acionista da TAP SGPS as entradas de capital portanto as entradas dos auxílios de Estado que nós temos mencionados nesta conferência de imprensa são entradas via TAP SA qual é a consequência disto? a consequência disto é que o acionista privado tal como os acionistas públicos são ao serem acionistas da TAP SGPS e com esta conversão e portanto com estas entradas de capital pela TAP SA há uma separação entre o ativo TAP SA e aquilo que é a holding TAP SGPS do acionista privado com o qual continuamos a colaborar e a discutir as opções para o futuro mantém-se exatamente como acionista privado na TAP SGPS exatamente com a mesma porcentagem a TAP SGPS onde continuam outros ativos alguns já mencionados aqui a Petra Impor a Crown Force ou a própria Portugália mas a TAP SA passou a ser passa com estas entradas de capital a ser exclusiva deixa de ser detida pela TAP SGPS é isso que me está a dizer é o resultado dos aumentos de capital e portanto das aumentos de capital que estamos aqui a falar ainda não aconteceu mas como resultado disto a TAP SA passa a ser integralmente pública então significa que o acionista privado deixa de estar na TAP significa que o acionista privado continua a ser e é neste momento acionista como resultado desta operação acionista privado da TAP SGPS que tem um conjunto de outros ativos mas não a TAP SA agora era só para complementar porque o senhor referiu-se à questão de um grupo da aviação se com este plano de restrição tem-se falado muito no interesse da Lufthansa se essa aliança estaria a ser equacionada ou não tendo em conta da Luz Verde de Bruxelas também confirma o interesse da Lufthansa se referido não posso falar mais por uma companhia aérea posso-vos dizer que há vários interessados não em substituir a TAP em Lisboa isto é muito importante porque depois parece que nós temos contra mas em ter uma cooperação e uma colaboração a TAP isso existe a TAP ao contrário do que alguns parecem ficar em Portugal a TAP é uma companhia aérea com um potencial de crescimento de sustentabilidade financeira muito grande como eu vos disse a TAP é a primeira companhia aérea a ligar a Europa ao Brasil que é a principal economia da América do Sul que é a principal companhia aérea a ligar a Europa a vários destinos é uma companhia aérea que na ligação aos Estados Unidos tem estado a crescer de forma significativa até à pandemia depois da pandemia obviamente todos nós sofremos também a TAP todos nós todas as companhias que vieram também a TAP eu esqueci-me de dar aqui de ressalvar uma questão que não está em lado nenhum mas eu queria ressalvar porque nós tivemos que alienar a participação em alguns negócios mas foi considerado estratégico para a TAP e é para a economia nacional a manutenção da nossa a manutenção hoje agora abundância da manutenção e engenharia em Portugal como uma área de negócio muito importante uma área importante para a vida da TAP uma área de negócio muito importante para a TAP e para o país portanto a manutenção e engenharia da TAP em Portugal essa continuará a ser uma aposta importante será uma aposta importante no quadro de restauração da TAP ao contrário da manutenção e engenharia muito obrigado